Bom dia, café com louvor. Gente, agora vamos com uma palavra. Por que que Deus não fala tudo pra nós? Quantas vezes nós queremos que o Senhor fale conosco, né? E o Senhor fique em silêncio. Vamos ouvir essa palavra de um pastor, né? Sabe por que Deus nunca vai falar tudo, nunca vai mostrar tudo, nunca vai revelar tudo, para que a gente continue na dependência? Olha, você entendeu? Entendeu? Tem dia que você vai orar, do seu joelho ficar roxo, vai jejuar do estômago, virar do avesso. E Deus vai dizer, hoje eu não tenho nada pra lhe dizer, minha filha. Chegou esse dia. Você que é caça profecia, que só vai pra culto se tiver profecia. O Jeová já lhe deu 66 profecias, tá isso? Aí, a Bíblia. Também a Bíblia. Às vezes volta do culto blasfemando. Por que blasfemando? Duas horas de culto, um bocado de louvor, oração, pregação da palavra, bênção apostólica. Mas Deus não falou comigo. E o baro corre. Então você está com surdez espiritual. Porque ele falou. Ele falou. Ele pratou. Ele está tirando as ceras espirituais do teu ouvido. Glória a Deus do Cristo. Tu vai ouvir a voz dele. Agora isso é mistério, viu? Sabe o que é Deus? Você entendeu? Quantas vezes nós queremos ouvir profecias. E a melhor coisa do mundo é ouvir uma profecia. você não queira saber que experiência, como é gostoso, sabe? Deus usar de alguém, profecia. Meu Deus. Mas há momentos que o Senhor não quer falar. Ele não quer falar. Cabe nós entender o tempo de Deus também. Nós não temos o nosso tempo? O tempo de buscar o Senhor, de orar e tudo. E o Senhor não tem paciência para conosco? E por que você não tem paciência? Por que você não espera no tempo do Senhor? Se o Senhor está em silêncio, é porque Ele está te testando. Se você aguenta a prova. Mas o nosso Deus, Ele é inteligente. Ele fica ali na expectativa. Eu disse, eu vou deixar. Não vou falar nada. Mas quando eu ver que ela não aguenta mais, eu chego lá. Coloco no braço e cuido. E falo o que ela precisa ouvir. Já aconteceu isso comigo. Então, tem paciência. Espera no Senhor. O Senhor tem várias formas de falar. Em profecia. Em revelação. Em visões. Em gestos. E a Bíblia é sagrada. Que é a boca de Deus. Oh, Glória. Quantas vezes eu disse. Senhor, eu preciso de uma resposta com urgência. E ali eu pegava a Bíblia. E eu dizia. Senhor, fala comigo. Eu preciso. É de urgência. E quando eu abri, o Senhor falava. Em cima daquilo que eu necessitava ouvir. Inclusive, tem até um testemunho sobre isso. Não posso falar agora. Porque ainda não é o momento de contar meus testemunhos aqui. Mas quando for tempo. Quando o Senhor disser. É tempo. Pode contar o testemunho. E eu irei contar. Até isso, nós temos que ter paciência. Não podemos contar da nossa forma. Mas sim, quando Deus permite. Porque tudo é por permissão dele. Tudo. Ele é o controle. Ele que controla a nossa vida. Ele que controla tudo. Nossa boca. Até para falar. Tudo. E. Deus tem falado conosco. Se Deus não falou em profecia para você. Pegue a Bíblia. Pede para o Senhor falar através da palavra. E o Senhor falará pela sua misericórdia. Não porque merecemos. Mas pela misericórdia dele. E pelo grande amor que ele tem por nós. Ele fala. Glória a Deus. Oh, glória. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio.